No silêncio eu vou procurar o meu caminho, no silêncio eu vou me lembrar do meu destino. Enquanto as pedras não pararem de rolar, eu sei que ainda será tempo pra buscar, meu bem, é zen, a gente juntos caminhar, não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim, nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você é margarida, vamos nos beijar, olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal, com tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu o amor, não ponha roupa e sinta esse calor, ser livre e transparente, hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração, Hoje é a nova programação, você está no ar A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo E dá tempo de pegar sua sogra no jardim, dá tempo de pegar a criança na escola Parece estranho, mas é de bom tamanho Parece estranho, mas é de bom tamanho Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho No silêncio eu vou No silêncio eu vou Procurar o meu caminho No silêncio eu vou Me lembrar do meu destino No silêncio eu vou No silêncio eu vou No silêncio eu vou E aí? Vamos aí No silêncio eu vou 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 uns arranjos. Não, tem uns arranjos aí no meio. Tem uma... Você escuta um arranjo aqui. É o Nogueira. É você, Nogueira, que faz isso? É um doce. É um doce. Tem um jovem ali também que faz. E aí, galerinha, tudo bem? Bom? Fofinhos? Tá tudo fofinho hoje aqui, assim. Que bom te ver aqui, Fernandinha. Muito bom. É isso aí. Fiquei muito feliz de te ver aqui. Que gostoso. Que gostoso. Aliás, vocês, depois do workshop, vocês, né? Fizeram uma... Ficaram bem juntas, né? E a Tati? A Fernanda fazia tempo que você não vinha, né? Então, ela fazia tempo. Por isso que eu tô falando. É da turminha da patotinha. Né? E você tá vindo pela primeira vez? Como é seu nome? Ana. Tá vindo com o Thiago? Que legal. Você nunca vinha de quinta, né, Thiago? Já? Antes de começar o curso? Foi a minha primeira vez. Aí comecei o curso e eu não vim uma vez. Mas, Fintão, faz tanto tempo que você não vem também. Porque dá uma impressão de primeira vez, assim, quando a pessoa... Você já veio aqui, Fernanda, em dia de programa? Já, já. Primeira vez que você veio foi programa. Legal, legal. Nossos queridos Bruno, Eric, que estão sempre aqui agora, né? É a galerinha que vai formando a VP12. É gostoso ver a turma se formando, não é? Com a VP11 foi assim também. O pessoal vinha no programa, ia ficando amigo, ia se juntando, juntando. Aí vai ver, vem todo mundo pra turma. Não é, Kenzo? A VP11 já tá se formando, já. Se forma daqui duas semanas. Ah, a VP10 foi assim, já. VP10, a VP11 e agora a VP12. Nossa, faz tempo que tem programa, né? O que está se formando é a VP10. 10, é verdade. Você ficou fazendo assim pra mim, né? A VP10. Então, Ana, você já ouviu falar da coisa? Eu te conheço, Ana. Já sei. Sabe quem ela parece? Quem ela parece, Cauim? Ah, da Samadhi. É, exatamente. O que é o nome dela? Lúcia. Lúcia. É. É isso. Nossa. Não, mas tanto que eu falei, Cauim, quem que ela parece? Ela parece a Lúcia. A Lúcia da Samadhi, que foi nossa professora de Tai Chi, de Yoga, né? E beijo, Lúcia. Um dia, sei lá, a gente se vê. Eu não vejo a Lúcia, acho que desde os 16 anos. Não sei nem se ela lembra de mim, mas eu lembro dela. Não, mas acho que ela lembra. Não, não tem passado tempo, assim. Um pouco, Cauim. Acho que a gente se vê depois. Ah, não sei, não. Você, você, eu acho que, enfim. Enfim. É. Então, mas você conhece a Coexiste? Alguma coisinha? Não conhecia antes, né? E o Tiago está tendo a falar. Pera, 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 pera. Opa! Alô? Oi. Então, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E de tanto conversar com o Tiago, ele começou a me falar um pouco, tinha algumas ideias, né? E aí fui me fascinando. Eu comprei o livro enorme, grossão. Ah, você comprou o curso de milagres. É, vou ler, não comecei ainda, mas eu vou ler. E eu fiquei super entusiasmada, né? E aí eu estou vindo hoje para conhecer um pouco mais, assim, né? Sentir na pele um pouco mais. Ok. A parte, esse livro que você está falando, ele tem duas partes. Três partes, na verdade, a parte dos exercícios, a parte teórica, a parte dos exercícios, e tem também o manual dos professores. Então, se você vai começar a ler, leia primeiro a parte da teoria, deixa os exercícios para a gente fazer aqui, quando você fizer a parte da turma, a gente vai acompanhando os exercícios com você. Tá. Tá, porque é muito diferente de tudo que você já viu e é importante que você entenda direitinho. Legal, eu nem comecei a ler ainda, na verdade, viu? Aí eu comentei com o Thiago, ele falou, não, é ótimo que você ainda não começou a ler. É, melhor. Então, assim, não é que assim, que é melhor que você não veja. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, você é livre para ler, mas a chance de você entender é muito pequena. O que vai acontecer é que você vai ter contato com sensações que vão te levar a querer conhecer mais. Agora, entender, entender o que esse livro diz, você vai precisar de uma ajuda. Então, assim, como a gente aqui, aqui na Coexiste, para quem está em casa, ela está falando de um livro que ela comprou, que se chama Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres é uma obra incrível, incrível, fantástica, perfeitamente honesta, verdadeira e coerente. São 1.400 páginas que não se contradizem. E nós vivemos do mesmo jeito que é falado no Curso em Milagres. A gente chama o Curso em Milagres de USEM, tá bom? Vocês vão me ouvir falar o USEM, de repente, e não vai saber o que é. Um Curso em Milagres, USEM. A gente vive isso. A gente vive e a gente ensina. Então, nós montamos um curso falando sobre o mesmo assunto que fala no Curso em Milagres. Uma metodologia nossa, que nós desenvolvemos, de acordo com nossas vivências. E só que esse livro tem um livro de exercícios, que tem 365 exercícios. E esses exercícios são perfeitos. Eles foram elaborados por alguém que conhece a mente humana como ninguém conhece. Ok? Quer dizer, a gente conhece. A gente também conhece a mente humana, assim como o autor do livro. Principalmente o Cauim. Nossa, o Cauim é o sem-ambulante. E é mesmo, gente. Quem convive com nós sabe que é assim mesmo. Então, assim, a gente fez um curso para colocar você em contato direto com tudo que é falado nesse livro. Então, se você ler o livro, é super legal. Principalmente se você ler a teoria. Para você ir entrando em contato com essa mentalidade e com essa sensação e tudo mais. O treinamento, que são esse um ano de exercícios, o treinamento, muita gente já fez e já tiveram muitos resultados. Mas o resultado efetivo que o livro se propõe é muito legal quando você tem ajuda. Quando você tem alguém que já chegou lá e pega na tua mão e te ajuda. Entendeu? Então, nós conhecemos todos os obstáculos desse caminho. A gente conhece todas as dificuldades. E a cada semana a gente faz uma aula para você superar essa dificuldade dos exercícios. É uma aula por semana, esse curso, a Verdade Presencial. E nessa semana a gente te dá elementos para você conseguir fazer esses exercícios de uma maneira que você aproveite 100% do que ele está oferecendo. Entendeu? Então, a gente já sabe quais são as dificuldades, porque nós já fizemos, já passamos, já superamos. Então, a gente tem um método para superar isso. E aí você, a pessoa recebe, todo aluno recebe um tutor, para ficar de olho, recebe um professor. São pessoas com quem você pode contar. Na verdade, você pode contar com todo mundo aqui, todo mundo. Todo mundo mesmo. Mas algumas pessoas já estão mais treinadas para te ajudar. Então, se você realmente quer usufruir desse conteúdo, fazer o curso da Verdade Presencial é muito legal. Porque você vai realmente entender numa oitava muito lá em cima. E vai conseguir, que é o mais legal, colocar isso na prática do seu dia a dia. Então, assim, a Coexiste é uma empresa que se destina a colocar você em contato com a verdade do que você é. Só que, para isso, você tem que tirar todas as barreiras que te impedem de ver isso. Porque a verdade de você já está aí. Sempre esteve. Só que ficam colocando tanto lixo na tua mente que você se afasta disso. E aí a gente tem que ir retirando tudo isso para você voltar a ver. É simples assim. Só que os condicionamentos são tão impregnados que, muitas vezes, você passa até a defendê-los. Entende? Então, a gente tem que te mostrar os ganhos de viver sem os condicionamentos. Para você conseguir enxergar o seu lado verdadeiro. O seu lado. Como se você tivesse dois lados. Você não tem dois lados. Mas você finge que tem. E fica vivendo o que não é. Certo? E nós fazemos isso em diversas frentes. A principal é o curso. É o curso da Verdade Presencial, que tem uma primeira fase, que a gente faz esses exercícios de um ano e tal. Com aulas semanais. E um aprofundamento. Que aí a gente vai para a prática no dia a dia mesmo, de você conseguir viver tudo o que você aprendeu. Entendeu? Que é mais um ano e meio. Olha, o programa está sendo gravado, mas o YouTube não está conseguindo transmitir o programa. Agora ele mandou uma mensagem dizendo que ele está passando por uma manutenção. E não vai ser possível criar, iniciar ou interromper o evento. Então, assim... Pode gravar, Marquinha? A gente vai gravando? Agora sumiu a mensagem. Não, gravando ele sempre vai ser. Sumiu a mensagem. Ah, sumiu a mensagem? Pode ser que seja possível agora. Bom, independente de qualquer coisa... Eu acho legal a gente ir seguindo e vai gravando e depois a gente sobe a gravação para o pessoal. Essa mensagem está chegando para quem está tentando assistir? Não. Nem a gente não mandou nenhuma mensagem, não tem como. Não, não, não. É, precisa avisar o pessoal que está esperando para assistir. que está sendo gravado aqui, mas não está recebendo em casa. O YouTube está... Eu não posso nem usar o chat. Mas não tem som. Avisar na nossa página. Avisar na fanpage? Tá, avisa na fanpage, então. Você avisa? Pode ser. Não, não. Avisa você, assim, a gente... Não, ele começou a transmitir um novo evento, mas eu não sei se isso vai se efetivar. Ok. Não, tudo bem, vamos daí. Vamos ver se ele conseguir transmitir. Só que quem iniciou tem que colocar e entrar num novo evento. Quem? Oi? Mas como é que... As pessoas têm que começar de novo, é isso? É, porque eu acho que é o nosso novo programa. Tem que... Se a visa tem que entrar na conta... Então, olha, Ana, coloca na fanpage que as pessoas têm que iniciar um novo programa. Como que é, eu digo? Tem que clicar... Não é a mesma página, você tem que... Porque eles vão gerar um novo link. Eles vão gerar um novo link e esse link não vai valer mais. Eles têm que voltar e sair, ir lá na coisa de conteúdo e clicar no... O YouTube teve alguma questão... Eles estão dizendo que estão em manutenção. Começou a transmitir e ele guardou o começo do programa. Já está. Eu vou passar agora o link. Mas essa parte aqui ficou gravada, depois você consegue emendar com a outra ou tem que falar de novo? Não, ele está transmitindo. Ele está transmitindo? Ah, agora já está transmitindo. Então, vamos lá. Bora. Voltou? E agora? Onde é que vocês pegaram? Ok. Bom, para quem entrou agora... A gente não entrou no tema ainda, ficou esperando vocês que estavam esperando pela gente. A gente ficou esperando por vocês. Ah, quem entra agora vai ter que assistir. Só que... Eu postei agora no Face. Ok. Mas de qualquer maneira... Eu estou sem chat. Quem entrou agora... A gente estava esperando para começar, para entrar no tema de hoje. Não, estou agora. A gente estava esperando para entrar no tema de hoje, para vocês pegarem desde o começo. Tá bom? Bom, tudo normal aí agora, né, Marquinhos? Rolando? Marquinhos, tudo rolando agora, gravando? Só que eu não estou passando, não. Estou na tela feita. Você entrou na Home da Coexiste e abriu um novo programa? Já está. Você tem que voltar para a Home e lá está o novo programa. Ok. Mas... Quem está em casa já está recebendo? Sim, o Ivo já está online. Ah, ok. Ok, então, galera. A Aninha só está terminando de entrar no chat aqui para poder falar com vocês também. Deu certo aí? Agora foi, galera. Agora foi. Então, tá bom. Quem está no chat já dá para conversar. Beleza? Vamos aí. Então, você terminou de falar o que eu estava falando, Janinha? O que eu estava falando? Não, você estava falando da coisinha e tal. Terminou de falar? Gente, o que eu estava falando? Ei, ei. Ah, vamos lá. Voltando rapidinho. Não, eu não estava falando. Gente, aí atrás do programa está no ar. É, voltou, voltou. Voltamos. Eu estava falando aqui com a Anny, que está vindo pela primeira vez. Eu estava explicando o que é a coisinha. Ela falou que já comprou o livro Um Curso em Milagres. Eu estava explicando que nós vivemos exatamente da maneira que é descrita lá. Todos os preceitos do livro a gente vive. E eu estava explicando que o curso A Verdade Presencial é algo que te pega na mão e te leva para entender tudo. Tudo o que você precisa saber sobre a sua existência, sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre as pessoas, sobre todos os porquês em relação à vida que você já perguntou a si mesmo, entendeu? Então, a gente tem um compromisso de acabar com os mistérios, acabar com as dúvidas. Todas as dúvidas que você tiver na ordem existencial, você pode perguntar para a gente. E vocês aí de casa também. Inclusive, ao vivo, você pode conversar no chat, você faz o seu perfil no YouTube, entra logado, que vai aparecer um chat do lado do vídeo. Durante a semana, se você quiser conversar com a gente, você pode entrar em contato.com.br, você pode mandar um e-mail. Ou www.coexiste.com.br. No fim de semana do dia 16 e 17 de março, vai ter um workshop, que é um fim de semana muito gostoso. O workshop é A Verdade Presencial, onde a gente coloca você numa perspectiva muito ampla de tudo isso. e te dá o ponto de chegada, te conta onde a gente vai te levar para ver se você realmente quer entrar nesse treinamento, nessa jornada de auto-reconhecimento. Então, 16 e 17 de março de 2014, quem quiser, é só entrar nesse site e fazer a inscrição por lá mesmo. 15 e 16. O que eu falei? Ah, 15 e 16 de março. Não sei de onde eu tirei 17. 15 e 16 de março de 2014. Tá bom? Então, conversa com a gente pelo chat, ou por esse e-mail, ou pelos telefones. 9-983-13521, 981-33-6438, e 984-30-2288. Tá bom? Com esses telefones você pode ligar a qualquer hora de madrugada, a gente te atende em qualquer momento, tá bom? Ok. E o programa de hoje? Fala aí, Cauim. Bom, é o seguinte, cada semana a gente escolhe um tema, e o tema dessa semana... Nossa, essa semana é bizarra. Alguém entendeu? Eu vou ler para vocês. Ó, o tema é... Relativo ou absoluto? Eis a dramaturgia humana. Entenderam tudo já? Dá para entender, é que o Cauim deixa... Sabe, falando assim, você deixa tudo muito ridículo, Cauim. Tudo muito ridículo, né? A galera dá um valor, assim, né? As minhas coisas, a minha vida, os meus valores, o meu relativismo, os meus significados que eu uso para deixar as coisas relativas, é... Dramaturgia. Você dá para um bom ator. Então, relativo ou absoluto? Eis a dramaturgia humana. Vocês realmente representam muito bem. Todo ser humano é um bom artista. Vocês vão... Vocês vão entender. Bom, vamos lá, então. Feio ou bonito? É relativo ou é absoluto? Hã? Feio, quando você diz que algo é feio, alguém é feio, alguém é bonito, algo é feio, algo bonito, né? Até a mãe fala, isso é coisa feia, isso é feio, né? Isso é relativo ou é absoluto? Hã? Relativo. É relativo. Ok. Não pode deixar ligado. É, não desliga não. Não, 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 não desliga não, não desliga não, que vai fazer um chiado enorme. Quer deixar? Vê se ele está falando. Ele está falando. Quer falar? Então, feio ou bonito, relativo ou absoluto? Fala aí. Relativo? Relativo. Totalmente relativo. Totalmente relativo. O que é feio, o que é bonito? Hã? Mas não porque é o que é feio, o que é bonito, mas pelo ponto de vista de cada um. O que é o fone dele? Fala mais alto, mano. Ele está deitado. Ah, olho e joelho, olho e joelho. Isso. Isso. Depende do ponto de vista. Não é porque não existe feio e bonito, mas porque para cada pessoa tem seus gostos. É relativo. É relativo. Cada ser humano tem o que acha bonito e o que acha feio. O que será que... Visto por esse aspecto, será que existe feio e bonito? O que será que um pigmeu acharia da Gisele Bündchen? Então, é tudo muito relativo no mundo. Então, quando você fala feio e bonito, quando você fala magro, gordo, é muito relativo. Baixo, alto, é muito relativo ou absoluto? Baixo e alto, é relativo ou absoluto? Isso é... Hã? Baixo e alto é absoluto. Absoluto? A alta tem pessoa baixa. É só. Eu sou mais alta que você. Ah, você quis dizer no geral? É. Relativo. Não, um baixo e um alto é uma coisa. Agora, no geral, tem relativos. Tem um que é mais... Então... Tem que ter um ponto de comparação. Eu sou... Um ponto de referência. Eu sou mais alto ou sou mais baixo que uma formiga? Mais alto. Então, eu sou... Diante de uma formiga, relativamente a uma formiga, eu sou alto. E em relação ao dinossauro? Mais baixo. Eu sou baixo. Sim. O do dinossauro olha para mim e fala, ah, baixinha. Né? Sim. A formiga olha para mim e fala, ô, gigante. Afinal de contas, eu sou baixo e sou alto. É. É relativo. É relativo. Então, para um bebê, né? Para um bebê, os adultos são adultos. Aqueles têm um corpo maior. Para uma criança, para um bebê, é tudo gigante. Né? Independente de quem seja. Se a pessoa tem 1,60m, 1,80m, 1,50m, diante de uma criança que tem 50cm, 60cm, ele é muito grande para ela. Ok? Então, é muito relativo. E, assim, tipo, aceitável ou inaceitável? Falar, isso é inaceitável. Isso é relativo ou é absoluto? Isso é absolutamente inaceitável ou é relativo? Né? O que é? Será que quando você fala que algo é aceitável ou é inaceitável, depende de quem está formulando esse conceito? Depende de quem está olhando para a coisa? Aceitável ou inaceitável é muito ridículo, né? Sim. Quem é que pode dizer que algo é aceitável ou que algo é inaceitável? Quem pode dizer isso? Tipo assim, para um corintiano, falar mal do Corinthians, pode ser que seja inaceitável, né? E para um palmeirense, falar mal do Corinthians? Puta, uma delícia, né? Né? Falar mal do Corinthians para um palmeirense, é nossa, fantástico. É super aceitável. Falar mal do Corinthians para um corintiano, é inaceitável, né? Então o conceito de aceitável e inaceitável também, né? Tipo, o cara é casado, aí a mulher dele fala assim, é, ó, chegou uma visita aí, teu amigo chegou, e eu vou dormir com ele essa noite, tá bom? Tudo bem? Ele tem um amigo, né? Isso é aceitável, né? Na cultura, né? Para a maioria das pessoas, isso pode ser que seja inaceitável, né? E para um... Esquimó. Para um esquimó. Para um esquimó. Você sabe como que funciona? Como que funciona o esquimó? Se o cara chega para visitar um amigo, o cara recebe um amigo em casa, ele está com a mulher, ele está com a esposa, chega um amigo, para visitar um... Foi visitar ele. É inaceitável ele não dar a mulher para o cara passar a noite com ele. É inaceitável ele não oferecer a esposa para o amigo. Faz parte da boa educação do esquimó. E se o amigo não comer, faz parte da má educação do esquimó. É sem educação. É uma desfeita, assim, entendeu? Uma desfeita. Ele tem que comer. É inaceitável se ele não comer a mulher do amigo dele. Aceitável e inaceitável também é muito relativo. Na verdade? E faz todo sentido, né, Cauim, essa história do esquimó. Faz todo sentido. O amigo ficou viajando um puta tempo, sei lá quanto tempo no gelo, no trenó lá, sei lá, que raio, não sei como é que funciona isso. De iglu para o outro, deve ser longe. E aí o cara chega na casa do amigo, meu, você quer cortesia, assim, tipo, o cara, o melhor anfitrião, né, para receber bem o amigo, do que oferecer a esposa, que é a coisa que ele mais gosta, às vezes. Pelo menos deveria ser. Pelo menos, pelo menos ela espera que seja. Sei lá, vai saber, né, mas tudo bem. Né, mas assim, você oferece a esposa. Ai, que bonitinho. E se o cara rejeitar a esposa, fala, não, obrigado, né, estou satisfeito, sei lá. Estou de boa, estou de boa. Não, estou de boa, é, de boa. Um esquimó liga para o outro, você não tem que visitar, não, não quero não. Se é o aniversário do cara, vai todo seu amigo lá. Não, mas assim, né, você oferece, aí o cara rejeita a tua esposa, faz sentido, assim, se você olhar pela, né, pelo lugar de onde olha, um esquimó, faz sentido, pô, o cara está rejeitando a minha esposa, né, como assim o cara não gosta da minha esposa? Minha esposa é mó legal, gostosa, tal, e como é que ele não gosta? Pelo menos é o que ele deveria pensar, né, faz sentido, se for assim, né, tudo que é gostoso, tudo que você curte, você quer compartilhar com o amigo, não é verdade? Então. Né, você está comendo um bombom gostoso, você quer comprar mais para dar para os seus amigos, E bom e mal, bom e mal, relativo ou é absoluto? Isso é bom ou isso é mal? Ou tal pessoa é boa, tal pessoa é má? É relativo ou absoluto? O Ivo está falando aqui que existe uma cultura, mas isso aqui não deve ser nem muito longe, peraí, tem umas famílias que já funcionam assim. Existe uma cultura que se a pessoa não arrotar após a comida, significa que ela não gostou, não ficou satisfeita. Ah, isso é na Turquia, né? É onde? Você tem que arrotar, entendeu? Você tem que arrotar. Aliás, é mais engraçado, porque, por exemplo, bebezinho, a gente tem neném, aí você tem o neném mama, aí você tem que botar o neném, ficar batendo nele, até ele arrotar. Ai, que bonitinho, arrotou. Aí, depois de uns anos, se ele arrotar, ele apanha. Então, é super aceitável o bebezinho arrotar, mas se ele tiver uns 5, 6 anos, aí já é inaceitável. Cultura maluca, né? Bom, como, afinal de contas, como estabelecer-se com certezas em um mundo de tantos relativismos? Não é verdade? Como é que você vai ter certeza? como se sentir aceito em um mundo de tantos relativismos, tantas relatividades? Por quê? Gente, vocês percebem que não tem como se sentir aceito? Para você se sentir aceito, você tem que, tipo, escolher uma tribo, sei lá, você é esquentista. E aí você se comporta do jeito que eles se comportam, veste as roupas que eles vestem, fala do jeito que eles falam, e na expectativa de ser aceito por um grupo. Ok? Como é que você vai fazer para ser você mesmo e ser aceito num mundo de tantos relativismos? Pois é, você está numa rodinha, de repente, os caras estão passando um beck, passando um beck, passa para você e fala, não, estou de boa. Ah, meu, só você, sei lá, né? Aí, você chega na sua casa e fala, mãe, eu estava numa rodinha, a galera passou o beck, e aí eu falei, não, aí meu filho, é assim que você tem que fazer, ou ao contrário, né? Eu aceitei para a galera me aceitar. Eu aceitei, a galera fomei junto com a galera, mó de boa, a galera mó, mó legal. Aí você chega para a tua mãe, né? Você chega para a mãe e fala isso, não, filho, você fumou uma coisa. É muito relativo. Entende assim, para você se sentir aceito, de acordo com o mundo se ensina. Às vezes você fala, chega em casa e fala para a tua mãe, mãe, me passaram o beck, eu não fumei. Larga a mão de ser careta, moleque. Sei, né? Moleque careta. Vem cá, peraí que eu vou te dar um. Sei. Fácil uma mãe hoje em dia assim. Muito relativo, né? Então é tudo muito relativo. Como estabelecer-se, com certeza, em um mundo de tantos relativismos, tantas relatividades? Como se sentir aceito nesse tipo de mundo, onde tudo é relativo? Como se sentir seguro em um mundo onde tudo é relativo? Não é foda isso. Né? É Bruno, né? Isso não é meio foda isso, Bruno? É. Você não sabe o que você faz. Você faz a coisa de um jeito, isso, vira para vocês. Você faz a coisa de um jeito, você contenta um, descontenta o outro. Segundo esse aqui, o que você fez é bacana. Segundo o outro, é detestável. Você nunca consegue agradar todo mundo. É. Em algum lugar você não vai ser aceita. Não tem como. Então. E o pior é que assim, você fica imitando comportamentos de grupos para ser aceito e esquece do jeito que você é. E você? E para ser você mesmo, como é que faz? Será que se você for você mesmo, você não vai ser aceito? Aí você não vai ser aceito em grupo nenhum. Fudeu? Você percebe que não dá para você ter certeza de nada? Não dá para você se sentir seguro com tantas relatividades, com tantos relativismos. Então. Por que então? Por que então as pessoas aceitam viver em... Por que as pessoas aceitam viverem condicionadas a relativismos? Você percebe que tudo que... O que é que você faz? Os seus hábitos hoje, eles foram condicionados. Segundo... Sei lá, desde que você nasceu, você recebeu ensinamentos. E você foi condicionado a... a agir de uma certa forma. Você foi condicionado a um certo padrão de comportamento. Segundo quem te ensinou, se você seguir aquilo, ok. Mas... de repente você encontra alguém que pensa totalmente diferente. Segundo o que essa outra pessoa pensa tudo o que você aprendeu. É uma merda. Né? O cara casa e a mulher fala Ah, você faz igual aquela merda na sua mãe. Né? Você está pensando que eu sou a sua mãe. A sua mãe que gosta disso. Não é assim? Não gostou da minha comida? Vai falar para a sua mãe que cozinha. Pois é. Ai, ai. E assim? E aí, você passa a vida inteira também? Você já se ligou? Você fica assim, ó. E se eu for pior do que o meu amigo? E se na escola eu for pior do que o meu amigo? Se eu for pior do que ele na prova? Né? E se no... no concurso lá para aquele trampo, para aquela vaga na empresa? E se lá no exame de seleção eu for pior do que ele? E se eu for melhor do que ele? Não. E se... se quando eu for trazer com aquela menina eu for a melhor foda que ela já deu? E se for a pior? Pensou? E se não rolar? E se eu for pior que o ex-namorado dela? Eu comecei a namorar com ela e ela falou que o namorado dela traçava bem pra caralho. agora fodeu, né? Agora eu vou ter que ser melhor do que ele. Eu passo. Eu vou pra outra. Vou nem tentar. Essa menina fala assim não, meu namorado transava muito mal. E ele vai... Opa! É nóis. Acho que vai rolar. Agora as pessoas vão falar assim nossa, difícil superar, hein? O cara era foda. Você já... Já fodeu, né? Como é que você vai... Percebe? Você vai... Vai ser impossível você não tentar relativizar isso. Né? Fala assim Manda, fodeu. Eu não vou conseguir ser melhor. Eu vou ser pior que ele. Você vai... Ok. Engraçado que esse negócio de melhor e pior é muito foda. Porque assim, eu vejo pessoas sendo educadas para serem a melhor ou melhor a melhor. Tem que ser a mais foda. Eu tenho que ser a melhor ou melhor. E assim, até em consulta, como terapeuta, eu já atendi muitas pessoas com uma questão assim. Tipo, eu tenho que ser a melhor em tudo. Não é que eu tenho que ser a melhor profissional. Eu tenho que ser a melhor em tudo. Aí você pega, tipo assim, ah, sei lá, eu tenho... Ah, vamos pegar a mulher. Vai, vou dar o exemplo de mulher. Ah, eu tenho que ser a melhor. Então, só que assim, no mundo já existe uma a melhor. Sei lá, pega a Angelina Jolie. Vai. Ela é a melhor. Porque ela é a bonita, a rica, né? Ela é a inteligente. Gente, você não vai ser melhor que a Angelina Jolie, entendeu? Você não vai, porque tudo que o mundo manda fazer, ela fez, entendeu? Só que ela fez tudo de uma vez. Você não vai, você vai fazer, tipo, você vai ter seis filhos, você vai adotar três e ter mais três. Você não vai. Você não vai. Você não vai para a Etiópia buscar três mil... Você não vai ser mais altruísta que ela, entendeu? Você não vai. você vai ficar mais gostosa que ela? Não vai. Você vai ter a boca melhor que a dela? Você não vai, você já nasceu com essa boca, você não tem o que fazer. Você entendeu? Não tem. Você não vai casar com o Brad Pitt, ela já casou. que o Brad Pitt é o melhor, não é? Assim, o mais, o melhor, fodeu, já casaram com o melhor, você está fodido, você não vai casar com o melhor, só se surgir um outro melhor. Mas quando surgir também, já não é mais da sua idade, você se fodeu, você vai ter outra pessoa que vai casar com esse ou melhor, próximo ou melhor. Entende que assim, você não vai conseguir ser a melhor. Vamos falar de mulher agora. Fodeu, fodeu para quem acha que é mulher, porque você não vai conseguir fazer tudo junto que nem ela conseguiu. Entendeu? A menina conseguiu. Ser rica, bonita, gostosa, famosa, bem sucedida, tipo reconhecida. Então, tudo bem. É que a Milene falou depressiva. Ela conseguiu, com isso tudo, ainda ser depressiva. Ela, todos os quesitos ela atingiu da cultura humana. Né? Sim. Então, até ela que conseguiu fazer tudo de uma vez, porque a gente consegue uma coisa, uma tem uma bunda, legal, a outra tem a boca, legal, a outra tem o marido, legal, né? A outra tem a profissão, se deu bem na profissão, né? A outra ganhou muito dinheiro, a outra, né? Mas fazer tudo junto, que nem ela fez, né? É uma lenda na humanidade, assim. E mesmo assim, ela está deprimida. não sei o quanto, mas o fato é que... É, disseram que ela está deprimida. Não, mas deve estar, porque essas coisas não preenchem, não é? Não é isso que vai preencher. Eu dei esse exemplo, não por ela, eu acho ela o máximo, eu acho ela incrível, eu gosto dela pra caralho, e se ela estiver triste, poxa, espero que um dia eu possa ajudá-la, entendeu? Porque eu não estou. Chupa! Eu não estou! Eu não estou. Chupa! Não é nem ir, mas assim, a questão é assim, essa coisa de relativismo, mesmo se você conseguir tudo que tua mãe mandou você fazer, que teu pai mandou você fazer, que teu professor, o padre, sei lá, você não vai se sentir a melhor ainda. vai parecer que você falhou em algum lugar. Você não vai conseguir se sentir plena. Não é nesse lugar. E esses relativismos, você vai encontrar um monte de itens que você não ticou, entendeu? Você vai conseguir encontrar uns lugares que você não ticou. Quando o cara vai tomar banho no vestiário, né? do clube ou da... da... da academia, né? Ele fica comparando no chuveiro, tem seis neguinhos lá pelados, tomando banho, e ele fica comparando, assim, ele olha... Deve ser uma situação mesmo. Aí ele olha para o dele, olha para o do outro, 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 esse aqui com ele, aquilo lá, eu estou me fodido. Se a minha namorada encontrar com ele, eu estou fodido. não é? Ai, gente, que tristeza. Ai, que tristeza. Mas... Não, imagina viver assim, você é melhor ou pior quanto o tamanho do teu pau. Por que tem aquele vídeo do Porta dos Fundos de dois centímetros de pau? Porque vocês acham cheio, né? É mó da hora aquele vídeo. Porque o cara acha que ele vai ser melhor se ele tiver dois centímetros de pau a mais. Então... E que ele é pior se ele tiver dois centímetros de pau a menos. A menos do quê? A menos de... É, de quem? Em relação ao mosquito, nossa, ele deu, tipo, né, 500 vezes, 1 mil vezes maior do que o pau do mosquito. Né? Mas, em relação a um dos caras que estava lá no chuveiro, né? É, mas o mosquito trepa voando, cara. Duvido que alguém tenha essa habilidade, ainda mais com um pau muito grande. Não vai voar. Pode ser o cara mais habilidoso do mundo, o mosquito trepa voando. Perguntaram para o Vinicius de Moraes. Ah, peraí. Eu passo o microfone. Passa o microfone. O Vinicius de Moraes, o poeta brasileiro, perguntaram para ele no fim, assim, né? Ah, e aí? Agora você conseguiu. Você mudaria alguma coisa, né? Se você pudesse mudar alguma coisa em você? Falei assim, não, acho que eu não mudaria nada, não. Mas se eu pudesse ter o pau um pouquinho maior? Ele falou isso? Pois é. Então, maior que, melhor que, menor que, pior que, que bosta. Né? Enfim, agora, o que é que alimenta essa constante gincana de quem é mais isso ou mais aquilo, ou de quem é menos isso ou menos aquilo? O que é que alimenta essa porra dessa gincana? Né? Você, você pode ver... O ego, você disse? se eu for melhor naquilo, meu ego vai sentir... Ó, fala aí, fala aí, fala aí. O ego? O ego. Você falou se eu for melhor em alguma coisa? Se eu for melhor naquilo, eu vou ser melhor... Meu ego vai inchando, inflando, não sei como se diz, mas vai surgindo o ego da pessoa. Quem é esse cara? Quem é o ego? Tem você e tem o seu ego, é isso? É, o ego não é você. É algo que você criou. O ego é um filho da puta do caralho que te invadiu e... É um cara que você criou. É. Então, olha, você prefere ser mais? Você prefere ser mais? Você prefere ser menos? Ou você prefere ser igual? Ó, se alguém chega pra você e fala assim, ó, você... Ó, vou fazer uma pergunta. Você prefere ser mais, ser menos ou ser igual? Não. Certamente vocês vão perguntar mais que quem? Menos que quem? Igual a quem? Né? De novo. De novo. Fudei outra vez. Afinal, como é que eu posso sair dessa relatividade, desse relativismo que enlouquece as pessoas? Como sair disso? Hein, Eric? Pessoal, como a gente sair disso, velho? Né? Como parar com esse relativismo? Como parar de ter que fazer tantas comparações? Como... Como e onde eu posso encontrar o absolutismo de tudo e de mim mesmo? Como eu posso encontrar isso? Onde eu posso encontrar... é legal, né? Já pensou bastante. Já pensou bastante. Já pensou bastante. Tenho pensado bastante. Onde encontrar o absoluto? Onde encontrar o absolutismo de todas as coisas? De você mesmo? De tudo? Será... Será isso possível? Ou... Ou estou fadado, estou condenado a viver eternamente nesse relativismo? Ou será que nós podemos encontrar o absolutismo nisso? ou será que a gente vai ter que viver nesse relativismo para sempre? Que merda, né? Né? Você vai todo dia ter que comprar uma revista antes de olhar para o espelho para ver como é que você vai... Com quem você vai se comparar? Hoje, hoje, né? Já não é mais tanto assim, né? Já foi. Mas a época da magrela, né? Sim, sabe? Tipo, a moda da Etiópia, né? Agora já não está sendo mais assim, né? Ah, foda-se. Agora, no século XIX, era... Era... As gordinhas... As gordinhas... Você pega as pinturas, é tudo... Mas esses dias eu vi um vídeo de umas dançarinas não sei das quantas lá no Facebook, dançando em Amsterdã, aquelas que ficam na vitrine, que foi lá para ser dançarina, mas acabou virando a moça da vitrine. Tudo rechonchuda. Bonitinhas. Tudo rechonchuda. Acabou essa moda a Etiópia, não tem mais. É relativo. É relativo. Por um tempo... Essa moda começou na década de 50 que tinha uma modelo com um corpo muito infantil que ela não desenvolveu, entendeu? Ela não cresceu direito. Ela ficou com um corpo infantil. E ela... E aí o pessoal... Eu vi uma reportagem sobre isso. E essa coisa da menina seca e muito magra foi por conta dessa valorização do corpo infantil. E nas passarelas é muito fácil. Você joga qualquer porra e vai. Que não precisa ficar ajustando com o pão da cintura. Você joga qualquer roupa na magrela. Cabide. Joga a roupa, vai... E aí... Se fez o conceito de que seca é bonito. Entendeu? E tem outra coisa. Que corpo infantil é bonito. A modelo magra, muito magra, de meio cabide mesmo, assim, ela não compete com a roupa, né? Ah, então isso é importante. Você põe uma mina lá pra desfilar de biquíni com uma bunda, essa puta bunda, assim, que ninguém vai olhar o biquíni. Né? Que biquíni? Qual a estampa do biquíni? Oi? Oi, que biquíni, mano, que biquíni. A bunda comeu o biquíni. Na verdade, não vai aparecer o biquíni, né, Camilo? Não pode, não pode. É, não dá. Então, Mas a coisa do aceitável e não aceitável, é a mesma coisa. Então, será que a gente pode acabar com isso, esses relativismos? Vamos, então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos junto. Bom, eu existo? Se você olhar pra você e pensar, eu existo? Sim. Ah, eu existo. Isso é certeza. Aliás, penso, logo existo. O Descartes foi bem nessa. Né? Penso, logo existo. Sim, eu penso. Se eu penso, eu existo. Ele começou com essa máxima, né? Mas não, isso eu tenho certeza. Se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Então, vou partir daí. Isso eu tenho certeza. Isso é absoluto. Ok. Isso não depende de nada. Penso, logo existo. Ponto. Isso não é questionável. Ok? Ó, Ana, olha aí. Penso, logo existo. Ok? Você existe. Sim. Ó, você está viva. Você existe. Tem uma existência aí atrás de você. Em você, necessariamente, tem uma existência. independente do quanto você tenha absoluto contato com ela. Mas, assim, você tem uma existência rolando aí. Ok? Concorda? Fala no microfone. Concordo. Concordo. Ok. Depende, eu acho. Depende? Acho que a gente viva um pouco alucinado no dia a dia e às vezes a gente para para pensar nisso, nessas questões todas. e aí a gente começa a existir, encontrar a nossa identidade, enfim. Eu sei, mas independente do que você pensa sobre você, uma coisa é certa. E tem uma existência em você. Não, mas quando você está alucinado com o mundo, você deixa de existir? Não. Você meio que vai vivendo numa série de padrões, né? Sim. Mas a sua existência continua lá, não continua? Você existe, mas talvez você não esteja vivendo. Isso. Você pode não ter consciência de você, você pode estar viajando geral, mas mesmo na tua viagem... Você fica distraído da sua existência. Mas mesmo na tua viagem... Até para você ser distraído você tem que existir. É. Né? Antes de alguém ser distraído ele tem que existir. Se ele não existe não dá nem para ser distraído. Né? Ok? Para ser qualquer coisa, para ser... qualquer coisa. Você tem que primeiro existir para depois demonstrar qualquer coisa. Ok? Então você existe. Isso não é questionável. A pergunta é onde estão os relativismos da minha existência? Onde está o absolutismo da minha existência? Visto que se existo existe de alguma maneira se eu existo visto que se existo existo de alguma maneira de alguma maneira que não depende do que se pensa a esse respeito. Olha. Entenda isso. Onde está o absolutismo da minha existência? Visto que se eu existo eu existo de alguma maneira. de alguma maneira não importa quem eu seja qual é a verdade sobre mim ou qual é a minha realidade não importa. O fato é que eu existo e se eu existo existo de alguma maneira. Ok? E essa maneira que é a minha existência não depende do que as pessoas pensam não depende nem do que eu penso sobre mim mesmo. Concorda? Dá para concordar com isso? Dependeria do que por exemplo? Não. Assim ó você existe e você é alguma coisa mesmo que você esteja equivocado sobre você ou que as pessoas estejam equivocadas sobre você foda-se você existe e você é alguma coisa tem uma coisa que você é mesmo vira o microfone para lá isso Mas será que o que eu sou mesmo não foi alguma coisa que eu peguei na infância em casa nos lugares que eu frequentei Não. O que você pegou o que você pegou e agregou isso é uma coisa o que você é é outra coisa Porque assim você tem que existir primeiro para depois ficar pegando coisas que não é você Entendeu? Tudo que você pegou fora da existência não é você mas para pegar você tem que existir você já existia e saiu catando coisas que não tem nada a ver com você Nesse momento onde eu já existia absolutamente então eu era muito nova quem eu era sei lá Então não importa quem você não importa quem você achar Você está construindo uma história então primeiro você existe Você existe de alguma maneira Existe antes de pegar coisas Você existe independente do que você achou que você fosse independente das mentiras que contaram sobre você independente das mentiras nas quais você acreditou você existe e você é alguma coisa Tem alguma coisa que você é e ponto Você pode até não saber o que é mas que tem alguma coisa que você é isso tem Penso logo existo Eu existo e eu existo de uma determinada condição em uma determinada condição Eu existo de um determinado jeito Eu tenho os meus atributos primordiais Eu sou feito de algo Eu existo e existo segundo determinados atributos independente do que se fale a respeito Existe o que as pessoas falam sobre mim Existe o que eu penso sobre mim Existe o que eu sou Os equívocos que eu cometi sobre mim mesmo Os equívocos que as pessoas cometeram sobre mim Foda-se O fato é que eu sou alguma coisa Eu posso até não saber Mas que eu sou alguma coisa Eu sou E se eu sou Primeiro assim Se eu existo de alguma maneira A minha existência tem uma característica fundamental Ok? Mesmo que eu me equivoque sobre isso Mas o fato é que a minha existência é alguma coisa E é alguma coisa que não depende da opinião de ninguém Ok? Ok Se eu tivesse a onisciência para olhar para mim mesmo Se eu tivesse Se eu tivesse um olhar onisciente Eu ia ver quem eu sou mesmo Não é assim? Eu ia ver a verdade sobre mim Não é isso? E aí eu ia ver isso que eu sou de fato Não iria cometer equívocos sobre mim O olhar da onisciência Olhando para você Bruno Sabe quem é você Sabe qual é a realidade sobre a sua existência O olhar da onisciência Sabe quem é você Ok? Sabe qual é a sua realidade Concorda com isso? Um olhar onisciente não teria dúvida sobre você Um olhar onisciente saberia Uma visão onisciente saberia quem é você Saberia o que realmente você é Ok? Beleza? É como se eu falasse assim Será que Deus conhece o seu absolutismo? Será que Deus conhece o absolutismo da sua existência? Tipo assim Aí você fala assim Eu não acredito em Deus Ah, tá bom Foda-se Assim, ó Uma visão absoluta Estou falando Deus porque É isso mesmo mas de repente para algumas pessoas isso não Assim O fato é que a visão absoluta saberia conhece a visão absoluta conhece o absolutismo da sua existência Tudo bem? Então O absolutismo da sua existência é um fato Existe um lugar onde a sua existência é o que é Tudo bem? Dá para alcançar isso? Ana Fala no microfone Sim Fala Não, é legal porque assim a gente está construindo uma ideia É só ir aos poucos mesmo assim, ó né Uma premissa outra premissa até construir um negócio Ok Ahm 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 Querem falar? Não Ok Ahm Ahm Se existo Ó E se eu existo Eu posso entrar em contato com isso Se eu existo eu posso entrar em contato com essa existência e ver por mim mesmo o que há de absoluto em mim Ou será que eu não posso? Cara Se existe algo absoluto em mim Isso está em mim Isso sou eu Por que ralhos eu não poderia entrar em contato com isso? Ok Ok O que você acha Se você Você existe Se existe algo absoluto em você que é a sua existência Por que você não poderia entrar em contato com isso? Seria um absurdo Você fala assim Não Eu não consigo entrar em contato comigo mesmo Que cacete Não é esquisito isso? Hã? É estranho, né? Você está aqui agora? O que te impede de entrar em contato A sua existência Com a sua existência Se você está aqui agora Ok Nada te impede É verdade? O que te impede? Só eu A minha existência Fala Se eu existo eu posso Eu acho que você mesmo se proíbe de entrar em contato com isso Se distraem Se Se distraem Se distraem Você mesmo se proíbe de entrar em contato com a sua existência Porque para você na sua cabeça é normal você não entrar em contato com isso Você está cego desde quando você cresce você é pequenininho Você não é normal você está você nunca entra em contato com isso É verdade É verdade mesmo, Eric É verdade Quanto mais velho você é menos contato Por isso que as pessoas mais velhas sofrem bem mais que as pessoas Ah, ele é jovem por isso que ele é tão feliz Eu acho que é um condicionamento que vai crescendo Porque as pessoas quanto mais velhas vão ficando mais distantes Mais vão se esquecendo É, mais vão se esquecendo Eu acho que quanto mais novo mais próximo disso Por isso que a criança é diferente de um adolescente que é diferente de alguém de 30 que é diferente de um idoso Porque quanto mais você cresce mais longe desse condicionamento Esse condicionamento vai crescendo junto Você vai sendo treinado para acreditar que você é esse condicionamento Isso E aí você vai se distraindo da sua existência Isso E fica focado nisso que foi o que a Ana falou Você fica focado nisso e isso é normal É Não, eu sou isso É isso E você acredita que você é isso Agora Só que tem um detalhe que assim independente de onde você nasce você tem um status de consciência sobre você Você já vem com um status de consciência sobre você Só que a hora que você chega aqui você não Então não sabe se relacionar você não conhece os códigos e você começa a enfiar um monte de coisa na sua cabeça e você se perde Mas mesmo assim você tem um status de consciência que você olha todas as coisas que chegam até você você olha a partir de um status de consciência Então não é só o que acontece desde que você nasceu você já traz uma série você já traz um posicionamento Mas enfim o fato é que se você existe de alguma maneira existe existe um absolutismo sobre você isso é perfeitamente acessível Ok? Você não está condenado a não entrar em contato com você mesmo isso é ridículo Ok? Ok Penso logo existo Ok Agora se você existe penso logo existo Ok você existe Então se eu existo vamos agora olhar a partir dessa tua existência Você pensa Ok Você pode Você pode entrar em contato com os seus pensamentos Você pode entrar em contato com os seus pensamentos Você pode perceber o que você pensa Você pode olhar para o que você pensa Ok Agora Você é Deixa eu passar o microfone para a Ana um pouquinho É Passa para lá direto Você Se você está olhando para os seus pensamentos Você é o que você pensa ou você é quem está pensando Nossa complexas perguntas Eu não quero que você leve teoria para casa Eu quero que você você mesmo se sinta Se você for lá olhar você vai ver Você está pensando Você é o que você pensa Você é as coisas que você está pensando ou você é quem está pensando nessas coisas Isso Penso logo existo Ó Ó Penso logo existo Se eu penso eu existo Agora eu estou pensando eu estou vendo o que eu estou pensando Eu estou ligado o que eu estou pensando Agora eu sou o que eu estou pensando eu sou meus pensamentos eu sou o que eu penso ou eu sou quem está pensando Você é quem você é quem está pensando Isso eu sou quem está pensando Ok Agora onde está o relativo e onde está o absoluto Aham Vamos olhar um pouco para isso Onde está o relativo Ó Tenho eu que sou que estou eu que penso e tenho o que eu penso Onde está o relativo está no que eu penso ou está no que eu sou Onde está o absoluto está no que eu penso ou está no que eu sou O absoluto é quem você é Ah Você se ligou Você viu isso Isso O que você pensa você pode entrar no relativismo Aí você começa a pensar um monte você pode falar Ok Você começa a pensar e entrar no relativismo sobre os seus pensamentos sobre as suas ideias Ok Então vamos lá Afinal de contas O que é relativo O que é o significado da palavra Dicionário online Relativo Que denota ou demonstra algum tipo de relação Que faz referência a Que pode se referir a algo ou alguém Referente a alguma coisa Que não tem caráter único ou absoluto Que não é absoluto Que não tem caráter Que é tido por comparação Esse que pensa Ele é dependendo de não sei o que lá ou ele é simplesmente Ele é simplesmente Ah Então ele não é A existência dele não é por comparação É pela sua própria existência Ponto Sim Não dá para você falar que ele é melhor ou pior que alguma coisa É Ok Então O relativo é que é tido por comparação Cuja ocorrência cuja ocorrência se dá ao acaso O relativo O relativo Que ocorre por acidente Aí ele coloca uma coisa aqui Honestidade é coisa relativa Olha só Ele diz que o conceito de honestidade é relativo Porque assim o que é honesto o que é honestidade para um não é honestidade para o outro É isso que a galera pensa Até a própria honestidade já virou relativa né Ok Para um ladrão para uma para uma quadrilha de ladrões de repente o honesto dividia o produto do roubo igualmente né O cara na hora de dividir todo mundo trabalhou roubou na hora de dividir a grana não mas eu cheguei lá mais cedo que eu trabalhei eu fui lá eu que fiz o mapa do negócio e tal não sei o que lá tem que ganhar não isso já está sendo desonesto comigo né sei lá aí vem o outro e fala assim nada é de ninguém somos todos um e tal o que é de um é de todos e tal o direito de propriedade é um absurdo o direito é a propriedade particular é um né então é o que você fala não o cara que rouba é desonesto o cara fala como assim o cara que rouba é desonesto né fala assim não que o cara roubou meu carro cadê teu carro ah está com o ladrão então é dele se fosse seu eu estaria com você né então Japão e agora agora as pessoas então quando as pessoas vão por esse lado as pessoas as pessoas começam a achar que honesto e desonesto é aquele que segue uma regra ou não segue a regra da honestidade né ser honesto é pagar o imposto alguém foi lá alguém no congresso determinou que você ia pagar não sei quem não sei quanto e alguém se você não pagar agora você é desonesto né aí fechou a importação quem fizer quem importar é contrabandista é desonesto isso aí só porque da fronteira pra lá alguém produzia alguma coisa agora quem está do lado de cá não pode comprar senão é desonestidade comprar do que está porque foi fechar a importação aqui então se você for olhar por esse âmbito de quem de que o honesto é aquele que segue uma regra ou segue outra aí ela se torna relativa às regras porque o cara que estava comprando quando estava fechada a importação o cara que comprava ele era desonesto no momento que abre a importação o cara passou a comprar honestamente como é que isso entendeu no mundo a honestidade é relativa cada país faz as suas leis se você você pode ser desonesto aqui você muda de país você não é mais porque as leis são outras entendeu o jeito que o mundo enxerga a honestidade é altamente relativa então nos Estados Unidos tem alguns estados que liberaram a vacuna então se você fuma em tal estado você é desonesto é se você fuma no outro aí você é honesto aí você é um homem de família direito tem estado que é proibido você fazer churrasco no sábado aonde? ah não pode fazer churrasco no sábado então aqui no Brasil a galera é tudo desonesta não é? se fosse ver por esse preceito lá na Alemanha eu entrei no busão peraí 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 então passa o microfone para ela dá para ouvir o que ela está falando Marquinhos? ela está perto do microfone então pega aí lá na Alemanha em Berlim eu andei de busão tudo e não paguei eu fui desonesta eu achei que não precisava pagar só que depois eu vi que as pessoas pagam uma vez e aí usam o tempo todo e aí ficam com um comprovante aí se vir algum fiscal mostra que pagou e eu dei mó rolê sem pagar mas ainda bem que nem um fiscal chegou sou desonesta ai gente desculpa nossa senhora que horror eu brinquei agora mas foi gente como ainda mais a Verena eu passo mal aqui entendeu nossa eu brinquei viu Verena só para só para continuar a sua brincadeirinha ela zoou com ela mesma eu fui tentar ajudar me fudir nossa senhora não posso nem brincar com essas coisas imagina imagina que a Verena é desonesta porque ela não pagou um ônibus na Alemanha gente pelo amor de Deus só que o mundo entendia assim se você andar de ônibus e não pagar você é desonesto ok então absoluto o que é absoluto dicionário online adjetivo absoluto adjetivo independente ilimitado absoluto ilimitado olha que engraçado soberano então se a sua existência esse que é você esse que pensa não os seus pensamentos esse que pensa então você é esse que pensa ok esse absoluto então onde está o limite dele ele é soberano a existência dele é soberana sem restrição completo dicionário então se esse é absoluto ele é completo imperioso que não padece de contradição que não padece de contradição caráter absoluto aquilo que existe independente de qualquer condição ó absoluto aquilo que existe independente de qualquer condição é a tua existência esse que pensa a tua existência ele depende de alguma condição para existir? você olha pra você você vê isso você vê que você esse que pensa o pensamento é relativo mas você é absoluto e não depende de nada não depende de nada para existir só depende só que a única coisa é assim ó a existência dele é absoluta só que esse que é você é vivo sim existe é vivo quem mantém a vida desse que pensa é você que mantém a vida desse que pensa você tem uma manutenção da vida disso? você fabrica a vida? acho que sim como? ah é? comendo ah comendo esse cara come quem come? o corpo ou esse cara come? olha pra tua mão olha pra tua mão isso pega a mão a outra mão a outra mão isso abre e fecha a mão quem está dando o comando para a mão abrir e fechar? eu mesma é esse mesmo cara que pensa? é o mesmo cara que pensa é o mesmo cara que manda abrir e fechar a mão? é é o mesmo né? é é o mesmo agora você é aquele que está mandando a mão abrir e fechar ou você é a mão? eu sou quem está mandando a mão abrir e fechar ah então você não é a mão A comida chega nesse cara que pensa? Chega A comida? Ela chega na mão ou chega no cara que manda a mão abrir e fechar? Não, é eu que chego na comida Você consegue Porque você consegue mandar comida para a mão Você consegue mandar comida para a mão Faz a digestão, entra na corrente sanguínea E chega na mão, ok? Beleza? Ok Mas Ismael, você falou que você não é a mão Você é o cara que está mandando a mão abrir e fechar A comida chega nesse cara ou chega na mão? Chega até a mão, né? Ah, mas não chega nesse cara Chega os nutrientes Chega, você consegue mandar nutrientes para ele? Esse cara que... Ah, isso aí vai acontecer no corpo independente ou não Você é a mão? Não é Você é a perna? Ou você é quem mexe a perna? Sou quem mexe a perna Mas não é a perna Ok A comida vai para a perna, para a mão? Ou vai para esse cara que está mandando a perna mexer? Vai para todo mundo Ah, é? Esse cara... Ah, é? Esse cara que está mandando a perna mexer? Como é que ele vai comer? Ele tem estômago... Esse cara que está pensando e que está mandando a perna mexer? Ele está na perna? Está Está? Você tem certeza? Mas se cortar a perna, e aí como é que faz? Ele não está lá dentro Ah! Ele não está lá dentro Então, por mais que a comida entre dentro do corpo, ela não chega nele Chega, né? Os nutrientes Mas ele está lá? Onde está? Onde está esse cara que pensa? Sabe? Então a ciência não achou esse cara lá dentro A gente procurou, 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 não achou o cara A medicina nunca encontrou o cara que pensa Nunca Cortou o cérebro em todas as fatias que você pode imaginar Todas as imagens A tecnologia que existe hoje não foi suficiente para encontrar o lugar de onde partem os pensamentos O cérebro, ele comanda o corpo, né? Mas quem comanda o cérebro? Quem comanda o cérebro? A comida chega no cérebro, mas quem comanda o cérebro? Porque não está no cérebro a fonte dos pensamentos O lugar de onde partem os pensamentos não está localizado no cérebro Está fora do corpo Fora do corpo E aí? Faz sentido Faz todo sentido Faz todo sentido Então a comida só chega até o corpo Porque a comida não tem esse poder Se comida fizesse vida Ninguém morreria Porque a galera come até o último dia Então Entendeu? A galera faz o último pedido antes de morrer Que era uma macarronada Come e morre Como se você for lá Se fosse um carro Quando você coloca a gasolina no carro Você está dirigindo Ou para o carro Entendeu? Você pensa assim Se você não tiver conseguindo entender Você entendeu? Mas é como se você estivesse dirigindo um carro Você está dirigindo o carro Quando você abastece o carro Aquela gasolina vai para o carro Para o motor Ou vai para você que está dirigindo? Sim, vai para o motor Você não toma gasolina? Você não bebe a gasolina O carro vai voar Boa, Eric Boa, boa Então a comida alimenta o corpo Como o gasolina alimenta o carro A comida alimenta o corpo Quando alimenta você que está mandando o corpo mexer Ok 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 A pergunta Mas o pensamento é absoluto então? Vamos lá Você é absoluto Isso ficou claro, né? Você é absoluto O pensar é absoluto Então vamos lá Você pode pensar Você pode pensar em coisas Que são relativas a coisas? Você pode pensar? Sim Então Então a relatividade pode estar nos seus pensamentos Você pode pensar em coisas relativas Ok? Sim E se você Colocar o pensamento no pensador Ao invés de que você Você coloca o pensamento Você pode pensar Ah, vou pensar Num elefante Pensou no elefante Vou pensar numa girafa Pensou numa girafa Vou pensar numa macarronada Pensou numa macarronada Agora Coloque o Coloque o foco da tua mente No pensador Esquece todo o resto Não se distraia Nem com a girafa Nem com o elefante Nem com a macarronada Com nada Nem com a milênio Estou brincando E aí Então Não se distraia Aí você Coloca o foco Nesse que está pensando Não no pensamento No próprio pensador As sensações Quando você estiver olhando para o absoluto Os seus pensamentos Os meus pensamentos Partirão do absoluto Partirão daquele que é absoluto Ok? Então vamos lá Como seriam meus pensamentos Se eu não tiver Como seria então Ó Quando você está olhando Para esse que pensa E se você pensar a partir dele Você vai pensar a partir do que ele vê Por exemplo Se você olhar para as coisas A partir desse Você olha para ele Entra em contato com esse que é absoluto E a partir dele Você Comanda os seus sentidos Comanda o corpo Comanda tudo Mas a partir desse cara A partir do que ele é E você fala assim Agora eu vou expressar Através do corpo O que ele é O absolutismo Da minha existência Eu vou expressar aqui Usando essa máquina Eu vou usar essa máquina Para falar sobre O absolutismo De quem sou eu Ok? Aí os seus pensamentos Partirão de lá Do absoluto Ok? E aí você não vai mais Precisar relativizar com nada Se alguém perguntar para você O que você acha de tal coisa Você vai lá no absoluto E fala Sobre como o absoluto Olha para aquilo Que foi perguntado Ok? Aí você vai depender Do que aconteceu no passado Eu falo assim Você vai depender Do que foi estabelecido Pelo pai de não sei quem Ou foi estabelecido Pelo teu pai Pela tua mãe Você Quando você olha lá A partir de você Você precisa ter uma Para você responder Uma pergunta Você precisa ir ao passado Para ver o que você aprendeu No passado Para poder responder Ou você vai responder A partir de você Do absoluto Do que você é Entendeu? Absoluto O que eu sou Exatamente O passado já não importa Nesse caso O que as pessoas falaram Sobre aquilo que você está vendo Já não importa mais Como seria então Como seriam os meus pensamentos Se eu não tivesse passado Se eu olhasse só para o absoluto E não olhasse mais para o passado Para me posicionar Todo o tempo Se eu não olhasse mais para o passado Se eu não olhasse mais para o passado Se eu olhasse para o meu absoluto Para o absoluto do que eu sou E a partir dali Eu olhasse para cada cena Como seriam os meus pensamentos? Puxa vida Acho que eu queria compartilhar Uma experiência com vocês Porque Quando ele faz essa pergunta Vocês podem Vocês vão Vocês ficam imaginando O que seria Não Ir para o passado Para buscar respostas Entendeu? Não ter a referência Como seriam os meus pensamentos Se não houvesse passado? Aí vocês não conseguem tirar o passado E ver como vai ser o pensamento Eu sei que não dá para fazer isso Alguém conseguiu? É difícil Sabe por quê? Você vai para a imaginação Como seriam meus pensamentos Se não tivesse passado? Aí você vai ficar imaginando E para imaginar Você vai para o passado Entendeu? E às vezes você fica até com medo Porque imaginar é um processo Que gera medo Então assim Hoje ele fez uma coisa Muito engraçada comigo Foi muito legal Isso Eu queria Assim ó A gente estava escrevendo o programa E tal E aí tem duas cadeiras giratórias Lá no nosso No nosso consultório E aí eu girei a cadeira A cadeira Girei Igual a Gabi faz Girei Girei de novo E eu fiquei zoada Fiquei passando mal Fiquei tonta Injoada Fiquei com vontade de vomitar Fiquei Fiquei muito Passei mal Parecia que eu estava Naquele gira-gira De parquinho Sabe assim E aí o Cauim Viu que eu estava esquisita Achou que era Por causa do programa Falei não Cauim Eu só girei a cadeira E agora Sei lá o que aconteceu Aí ele falou Gira do outro lado Aí ele me girou Do outro lado Aí passou Falei como assim Tem algum líquido Na minha cabeça Que ficou louco Como assim Como assim Vira do outro lado E passou Porque passou Passou Velho Aí ele começou Uma conversa Assim ó Eu vou girar a cadeira E você Você esquece a referência Esquece um ponto De referência Isso é o passado Passado é um ponto De referência Esquece que você tem Um ponto de referência Você está ligada comigo E quando você gira Você quer manter A sua referência em mim Você fica apegada em mim E você gira Então assim Se você girou Tipo assim Ele está aqui Se eu girei Agora eu estou de costas Para ele Porque ele é a referência Se eu fico aqui Eu estou de lado para ele Porque ele é a referência Esquece pontos de referência Você não tem pontos De referência Olha para as coisas A cadeira vai girar Você vai olhar para as coisas Agora Você vai olhar O sofá O ar-condicionado A mesa Entendeu Você só vai olhar Esquece o ponto Você não tem mais Ponto de referência E aí ele foi Ele girou a cadeira E eu fiquei firme E as coisas foram passando E eu estava firme Eu estava centrada em mim Eu não estava mais centrada Num ponto de referência No passado Eu estava centrada em mim E as coisas foram passando E ele girou E ok Eu fiquei Eu não senti nada A fisiologia Sossegada E aí ele girou de novo E eu Ok E aí ele girou mais rápido E eu Ok Só que aí eu percebi Que eu não podia olhar Para ele Eu passava pelas coisas Eu pulava ele Entendeu? Eu pulava ele E se eu tentasse Aí eu Tentei incluir Nas coisas sem significado Que tinha na sala Deveria E aí quando eu passava Aí eu tentei Quando eu tentei Olhar para ele Do mesmo jeito Que eu estava olhando O sofá e a mesa Eu percebia Que eu tinha a tendência De me fixar nele Aliás Eu faço um treino Fudido Para ficar fixada nele Tipo ok Eu preciso manter a mente Nesse lugar Só que Só que Meu Foi incrível Quando eu Tentava Porque aí Quando a cadeira gira Minha mente ficou lá E aí Eu senti A sensação de tontura De novo Ficava tonta de novo E aí Eu fui tentando voltar Mas assim Aí o dia que chegou Aí parou a brincadeira Mas é porque A gente não Continuou mesmo Mas só que assim Depois que Depois que parou Eu não consegui Manter Essa coisa De ficar centrada Em mim Eu consegui fazer isso Enquanto a cadeira Estava girando O que as pessoas Chamam de intelecto Fica o tempo inteiro Buscando referência Tudo que você vê Que você ouve Tudo Você fica indo buscar Um ponto de referência No passado O que é isso Aí você vai para o passado É um ventilador O que é isso É uma webcam O que é isso É um homem É uma mulher O que é isso É câmera Você fica indo Todo instante Para o passado Indo buscar referência E você não se centra Em você E aí É tudo muito inseguro Quando você fica buscando Referência no passado Entendeu Eu percebi que parada Tipo Minha mente ficava fazendo Esse movimento De olhar para as coisas E ir para o passado Buscar saber o que é aquilo Isso é julgamento É julgamento o tempo inteiro Você olha o negócio E você julga E quando você fala Isso é tal coisa Você já julgou E você vai passar mal E você vai ficar enjoada Entendeu Eu pelo menos Fico enjoada E então Essa tendência Assim ó E se você gosta de sofrer E normalmente os seres humanos Gostam de sofrer Você vai usar Esse recurso muito É um recurso Muito facinho Para sofrer Você sofre todo o tempo E se acostuma Com essa sensação esquisita E você só acha Que ela é normal Porque você não conhece A sensação De estar centrada em si A segurança Que é isso É uma sensação de segurança Tipo assim ó Isso não me diz respeito Entendeu Eu não tenho nada a ver com isso É uma imagem Que não me diz respeito E aí você fica seguro Entendeu Quando você está centrado Nesse que pensa Lá em você Depois disso você Aí você vai Olhar para as coisas Aí as coisas Que você vê Elas não Elas não te oferecem Mais nenhum risco Porque você está Aquele Aquele que está olhando É invulnerável Ele não depende Ele não é mais Ele não é mais É nenhum risco Ele não é mais relativo Ou nada Nenhum risco A tua existência Deixou de ser relativa A qualquer coisa Agora A única coisa Que você Tem que Entender É que Essa vida Não é abastecida Pela comida Não Isso Eu fiquei centrada Na minha existência Na vida Mesmo Assim E tipo E não tem É muito presente Porque eu olho O sofá O sofá é presente O outro é presente É muita presença Para você olhar Assim Eu não estou de frente Para o sofá De costas Para o Cauim Entendeu Não estou de lado Eu não estou Eu estou presente Acabou Ponto Acabou Ok Como seriam os meus pensamentos Se eu não tivesse passado Como poderiam os pensamentos Ser relativos A alguma coisa Sem passado Se você Se você tirar o passado Como você pode Relativizar o pensamento Se você As emoções Vocês são relativas também Então Mas aí que está Mas até que ponto Suas emoções Estão condicionadas Aos relativismos Que você faz Entendeu Você olha uma coisa Segundo Segundo a relatividade Que você estabeleceu Segundo o significado Que você deu Você vai sentir Uma coisa ou outra Entendeu Agora se você olhar Para a sua existência Será que essa sua existência Ela vai estar relativa A alguma ocorrência Ou ela vai estar serena Independente de qualquer coisa Entendeu Se não fossem Se não fossem Então como poderiam ser relativos Os pensamentos Sem o passado Porque você não tem como Comparar com nada Se você não tem como Comparar com nada Não tem como você fazer julgamento De bom e de mal Não tem como você falar Que isso é bom Ou isso é mal Se você não tem passado Para comparar Ok Você olha a partir Do que você é Você olha para as coisas E não joga para o passado Para comparar Para saber se é bom Se é ruim Se os pensamentos Deixarem de ser relativos Eles serão absolutos Se forem absolutos Eles se forem absolutos Eles estarão Totalmente fora dos relativismos Porque eles estarão focados No absoluto Eles estarão focados No absoluto Da sua existência Somente os pensamentos Sem passado Podem estar baseados No absoluto E portanto No que é verdadeiro E no que é real E imutável Somente os pensamentos Sem passado Podem estar Baseados no absoluto Portanto no verdadeiro No real E imutável No imutável Deu sacar? Ok Pensamentos vindos De quem acredita no passado São pensamentos relativos ao passado Ok? Pensamentos que nascem Numa mente que acredita no passado São pensamentos relativos ao passado Ok? Ok? O que nós somos? O que nós somos? Nós somos Agora Ok? Você olhando para aquilo que Para aquele que pensa O absoluto Ele é Agora O que nós somos É Agora É presente E vai mudar Você olhando Esse que pensa Ele vai mudar Ou quem vai mudar É só os pensamentos Quem muda São os pensamentos Exatamente O pensador Mantém-se Invulnerável Imutável Imutável Eternamente presente E imutável O que somos Somos Absolutamente O que somos É presente Real E eterno Pensamentos relativos São baseados No que? Ó Pensamentos relativos São baseados No passado O passado Existe Sim Cadê o passado? Existiu Então Você acredita Que sim Mas mesmo Que você acredite Que o passado Tenha existido Ele não está Aqui agora Ele já não existe Quando você Se baseia No passado Quando você coloca Os seus pensamentos Para se basearem No passado Você está baseado No que já não existe Você está baseando Você está olhando Para o agora Você está olhando Para uma cena Se você não olhar Para o absoluto Do que você é Se você olhar Para o passado Você está olhando Para o que não existe Você está olhando Para o que não existe Para olhar Para a cena agora Ok? Você está olhando Para o que não existe Se não existe Os pensamentos relativos estão se baseando em ilusões que não existem e são, portanto, mentiras. Pensamentos baseados no passado são pensamentos baseados em ilusões, pensamentos baseados no que não existe. Então você está mentindo quando olha para o passado. Quando você vai olhar para qualquer coisa e vai para o passado para relativizar os pensamentos, para concluir o que está acontecendo agora, você está se baseando no que não existe. O que não existe não pode ser referência para o agora. Você está usando mentiras sobre o agora. Ok? Certo, Madá? Ah, você está olhando para o passado... Você acha que você está dando importância para um evento agora e você está dando importância para mentiras do passado. Não está nem vendo o que está acontecendo agora. Você está olhando o passado para olhar para o agora. Você está olhando para o passado para relativizar o agora, essa cena que você está olhando, você está relativizando com um passado que não existe mais. Portanto, você está mentindo sobre a cena. Você está dizendo que a cena tem alguma coisa a ver com o passado, o passado nem existe. Essa cena nunca aconteceu exatamente como agora. Você conhece o Tiago? Um pouco, não muito. Ah, você conheceu o Tiago agora? Não, no passado. Você está... Ah, no passado. Você está... Quando você diz que você conhece um pouco, você conhece um pouco do passado do Tiago? Não. Você conheceu no passado. O que você está pensando, você está olhando para o passado para falar do Tiago agora? É. Então, você está mentindo. Então... Segurança para responder, né? Então, você está mentindo sobre o Tiago. Eu só posso olhar para o Tiago agora. Agora, agora. Eu tenho que olhar para o Tiago agora. Eu tenho que esquecer o passado. Agora, eu posso olhar para ele e ver o que está rolando agora. O que ele está pensando agora? Não tem nada a ver com o que ele pensava no passado. Quem te encontrar amanhã e achar que você está igual? Não está te vendo. Ok? Amanhã você... Fudeu, percebe? Amanhã você vai pensar para caralho em tudo isso que você ouviu aqui. E quem vai... Não é, Fernanda? E quem achar... E quem achar... É... Ela deu uma olhadinha assim, tipo, não é mal sabe. E quem achar que te conhece, se fudeu. Você já não é mais a mesma. Não é que você não é mais a mesma. Você já não pensa mais como você pensava ontem. Você continua sendo a mesma. Você continua sendo a mesma. Mas você está pensando um monte de coisas que você não pensava antes. Ok. Então, quem achava que sabia o que você pensava, amanhã, quando te encontrar, vai ter que olhar tudo outra vez. E quem achava que você é as coisas que você pensava, nossa, não sabe nada sobre você. Você não é. Porque não sabe nem o que você é e não sabe nem mais o que você pensa. Entendeu? Você pensava que você era uma coisa, agora você já sabe que você não é o que você pensava. Você é o que você é. Ok? Quer fazer pergunta? Que engraçado. Manda. Fala, Maíra. Eu estava pensando, tipo assim, se eu assistir esse programa daqui a 100 anos, ele ainda vai ser presente, porque o que vocês estão falando é real. Sim. Isso. Isso mesmo. Exatamente. O que é verdade não desatualiza. Se mantém atual, se mantém, o que é verdade é presente. Tudo que nós estamos falando aqui é verdade. Se você usar essa verdade que está sendo falada, daqui a 100 anos, se você assistir esse vídeo e levar em conta o que foi falado, se você olhar para o vídeo e falar assim, peraí, no vídeo está dizendo que eu tenho que usar o absoluto do que eu sou para olhar para as coisas. No vídeo está dizendo isso. Aí, se você fizer exercício lá, naquela data de 1114, lá em 1114, você olha para o vídeo e fala assim, esse vídeo está dizendo que eu devo olhar para as coisas a partir do absoluto do que eu sou. Aí você olha para o que eu sou e olha para as coisas que estão acontecendo lá em 2014. Você vai estar fazendo um recurso super válido. Entendeu? O que não vai valer daqui a 100 anos, nesse programa, o que é relativo? Sim, o microfone é relativo. A Angelina Jolie, o Corinthians, comida, microfônica, entendeu? Tudo isso passou. O que é relativo? Vai saber como vai ser daqui a 100 anos. Passará o céu e a terra e não passarão. As minhas palavras não passarão. Entende? Mas o que é verdade, pode ouvir, pode praticar que isso não passa. Beleza? As instruções serão as mesmas. Legal. Ok. Se pensar a partir do passado, você está usando mentiras, mentiras, se você fizer isso, você vai se sentir mentiroso. Para falar sobre as coisas a partir do passado. Dizendo que as coisas são o que você viu no passado. Não são, não. Você vai se sentir mentindo. E mentir gera culpa. Porque você não está usando o absoluto de você. Você não está representando o absoluto. Você não está sendo representante do absoluto sobre você. Você está representando uma mentira do passado. Você está mentindo. Você está atuando de uma forma mentirosa. Fala. Para você saber que você está... Para você diferenciar isso, você tem que estar pensando e você fala Pô, agora eu estou pensando nos anos passados. Aí como você sabe que você está pensando da forma certa? Você para de pensar, limpa a sua mente um pouco e tenta conectar com você mesmo? Segue. Para pensar. Você me faz de uma opinião. Vai lá no... Pensa. Lembra do Sócrates lá. Você olha para uma cena e fala assim. Só sei que nada sei. O passado não me conta nada sobre essa cena. Eu olho para a cena e não sei nada a respeito disso. Eu vou olhar agora. Eu vou olhar para mim, lá dentro, para o absoluto de mim. Agora eu vou olhar de novo para a cena. Eu não sei nada. Mas agora eu vou olhar para... A partir de lá é que eu vou olhar para a cena. E aquilo, o absoluto de mim, não está só. Porque quem abastece o absoluto de mim é a fonte da vida. Existe uma fonte da vida que alimenta a minha vida. Eu não dependo para viver, para existir. Eu não dependo dos alimentos que o corpo ingere. Ah, comida não tem esse poder, não. Não, não. Quem abastece a minha vida... Existe uma fonte de vida que emana a vida todo o tempo. Então, e quando eu estou olhando para o absoluto de mim, eu estou olhando também para a conexão com a fonte que alimenta a minha vida. E aí eu olho para as coisas junto... A partir do que eu sou junto com a fonte. Cujos pensamentos eu posso acessar. Aí eu penso junto com a fonte para olhar para as coisas. Aí sim eu ganho a onisciência. Ah, tá ligado? Aí acabou a dúvida. Entendeu, Eriquinha? Aí a culpa some. Porque aí você não mente mais. E existem pessoas que se enganam, acham que estão conectadas com a fonte. Mas na verdade elas também não estão pensando no passado. Mas também elas estão... Tem como alguma pessoa ficar presa nesse estado? De achar que está usando a consciência, mas não está usando? Muita gente faz isso. É, então, porque... Muita gente faz isso. Quando a pessoa quer... Como a mente engana, ela pode estar te enganando. Você fala, não estou pensando no passado, e agora estou vendo como se não soubesse de nada. Mas na verdade você está pensando tudo isso. Sim. E como você percebe se você está preso nesse estado? A sensação interna é totalmente diferente. A sensação da certeza e a sensação da dúvida são bem diferentes. Uma coisa é você querer convencer as pessoas que você tem certeza. Outra é você ter certeza. Mas para chegar nesse estado... Você consegue perceber quando alguém está querendo provar que tem certeza e quando alguém tem mesmo? Você percebe? Se você consegue a pessoa mais ainda... Se você consegue perceber, imagina a pessoa que está falando. Mas você acha que precisa ter... Sofrimento é necessário para chegar nesse estado, sim ou não? Claro que não. Claro que não. É o contrário. Olha, é o contrário. Sim ou não? Olha, peraí, peraí. Olha, peraí. Olha, peraí. Não me rola. Espera um pouquinho só. Você perguntou no momento certo. Mentir. Estou vendo aqui. Mentir. Se você olha para o passado e você vai falar mentiras sobre as coisas, você vai sentir culpa. Se você sente culpa, você se pune. Aí você começa a acreditar. Aí você começa a cultivar o sofrimento. Porque o mentiroso se culpa. E se culpa e se pune. Aí o sofrimento começa a fazer sentido. Porque ele começa a achar que ele tem que pagar pelas mentiras que conta. Então agora eu estou pensando, não como meus pensamentos, nem relativamente. Estou pensando no meu absoluto. E meu absoluto me diz que é necessário sofrer para chegar nesse estado. Não. Eu acho que se uma pessoa não sofre, ela não consegue chegar nesse estado de consciência. nem pensar no absoluto. Você foi muito condicionado a acreditar que o sofrimento é necessário para a evolução. Você foi muito condicionado. Mas você acha que ele não tem até um... A pessoa tem que sofrer para depois sair do sofrimento e falar, porra, eu estava sofrendo. Não. Isso não é necessário? Absolutamente não. Não. Ó, Deus é prazer. Deus é... Bem-estar. Bem-estar. Deus é gostoso. Entendeu? Deus é vida. Deus é vida. Deus é amor. Como que o amor pode ser sofrimento? Deus é amor. Deus é bem-estar. Deus é prazer. Deus é inclusão. É aconchego. Ok? Deus é tudo de gostoso. A tua existência... Sofrer. 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 Vai fazer você se afastar da afinidade com o gostoso. Mas eu digo agora. Não agora. Antes eu sofri. Agora, eu quando conecto com o absoluto, em vez dos pensamentos que traz a relatividade, eu penso que o sofrimento que eu já tive era um ângulo que eu estava vendo antes e agora eu consigo ver que aquele ângulo não é mais correto. Não que eu queira continuar sofrendo. Eu sei. Eu entendi. Assim, não é que você deva maldizer o teu passado. Falar assim, ó, que merda. Meu passado foi uma bosta. Não é isso? Tudo que você aprendeu te trouxe até aqui. Sim. Isso que eu quero dizer. Eu entendi. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora... Não tem ninguém que chegou aqui e falou, nunca sofri. Eu cheguei aqui porque eu sou feliz e eu quero ser feliz aqui dentro. Agora, então, isso é uma confusão. Eu vou te explicar. Quando você sofreu, sabe o que aconteceu com você? Você sofreu. Só. Só. Você sofreu. Ok. Ponto. Ok. A única coisa é que é assim, quando você sofre, você fala, ai, ai, não aguento mais ficar aqui. Aí você procura uma outra alternativa. Quando você sofre, pode ser que você canse de sofrer e fale, não quero mais sofrer. Mas não é o sofrimento que faz você ver as coisas. Porque você pode tomar essa decisão sem sofrer. O sofrimento faz você sofrer. Agora, você pode tomar a decisão de ver as coisas como são sem sofrimento nenhum. O sofrimento não faz você ver melhor. O sofrimento faz você sofrer. Aí, de tanto sofrer, chega uma hora que você para de insistir no sofrimento. Então, vocês pensam, vocês dois, se vocês não tivessem sofrido, vocês estariam aqui agora ou independente? Não, eu estaria fazendo a mesma coisa. Não, não, independente. O sofrimento não mudou nada. Então, você quer dizer... A única coisa que... É que eu penso que a maioria das pessoas pensa em não sofrer mais. Por isso que esse base... Que é uma das... Ó, é o seguinte... O não sofrimento. É o seguinte, eu olho isso aqui e falo assim, ó. Eu olho isso aqui, falo isso aqui, é uma borboleta. Não. É um jacaré. Não. Cada vez que eu bato em mim, eu vejo melhor? Não. Não é assim que funciona. Agora, eu olho aqui e falo assim, ó, peraí. Eu preciso olhar melhor pra essa porra. Eu preciso olhar. Olhe, 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 olhe. Chega uma hora que eu vejo o que é. É eu olhar com atenção é que faz eu ver as coisas. É eu querer ver. É eu parar de mentir. Não é eu me maltratar. Entende? Mas por que você quis parar de mentir? Estava te fazendo mal. É isso que eu quero dizer. Você acha que não... Não tem como. Eu acho que o sofrimento é necessário. Eu devo estar... Ah, então. É que você ainda está acreditando que o sofrimento é necessário. É porque eu acho que se a pessoa não sofreu, ela não vai querer buscar uma alternativa. Ela não vai querer ver com outro ponto de vista. Olha, é simples. Entendo. Entendo do jeito que você está olhando. É simples. Quando você estiver... Se você estiver sofrendo, liga. Fala assim, ó, estou sofrendo. Eu vou falar. Idiota. Tonto. Tonto. Fala assim, o que está acontecendo? Ah, eu estou vendo errado. Então, você tem que ver direito, brother. Não tem nada a ver com sofrimento. Ô, Eric, a gente... Eu tenho muita gratidão pela minha história. Tenho muita, muita, muita gratidão mesmo. Todos nós aqui temos. Porque a minha história me ajuda a entender vocês. Ok? É necessário sofrer? Não. Absolutamente. Tudo que a gente quer é ensinar para as pessoas que o sofrimento é totalmente desnecessário. Só que as pessoas normalmente chegam aqui adultas. Então, elas passaram por uma educação da culpa. É a educação da culpa. É a educação que faz você acreditar que você precisa ser punido para se purificar. Se a gente pegar um bebezinho, se a gente pegar um bebezinho, um rezer nascido... A gente sempre vai falar para ele que ele não precisa sofrer. Sim. E ele vai ficar mal de boa sem sofrer nada. A gente tem a Gabi aqui que mora com a gente, que ela tem seis anos. Ela já está na turma do Kenzo. Ela vai se formar daqui duas semanas. Você está fazendo o curso. E, desde já, ela já sabe. E a gente fala isso para ela todos os dias, que o sofrimento é totalmente desnecessário. A Gabi é feliz. Ela anda aqui saltitando. Ela é carinhosa. Ela já foi muito irritadinha. Mas porque ela foi muito mimadinha. É que eu cheguei nessa conclusão. Por quê? Enquanto ele estava falando sobre você se conectar com o absoluto ou estar conectando com o passado. Mas hoje eu tive um pensamento, enquanto ele estava falando isso agora, que se eu não tivesse passado por tudo o que eu passei, talvez eu não ia decidir parar de sofrer. Se eu não tivesse... E eu pensei, então será que eu sofri... Mas aí eu não quis basear no passado. Eu tenho que limpar isso. Mas entendo uma coisa. E poder estar comigo mesmo. E eu pensei, foi necessário eu ter passado pelo que eu passei, foi necessário o sofrimento até certo ponto. Mas agora vocês estão falando que não foi. Então, assim, não é o sofrimento que abre os teus olhos. Ele precisa entender. O que você viu está certo. Assim, acredita no que você viu. O que você viu que sossegou o seu coração é verdade. Sim, porque aí eu falava, nossa, eu passei por tanto, mas agora eu vejo de outra forma. Porque, assim, se a gente pensar, putz, não precisaria ter passado por isso, você vai sentir culpa. Isso não é verdade. Assim, você se submeteu a situações, sei lá por quê, ok? Que era a única coisa possível de acontecer diante da sua estrutura de crenças ou diante do compromisso que você assumiu com Deus. Ok? Então, realmente, quando você olha para o passado, você fala, nossa, mas não tinha como ter sido diferente disso. Isso foi importante eu ter vivido tudo isso. Para eu chegar onde eu cheguei agora. Isso é totalmente compreensível. Isso é verdade. E a isso nós dizemos amém e sentimos gratidão. Ok? Sentimos muita gratidão pela sua história. Agora, a sua história não tem a ver com o sofrimento que você teve durante a história. O sofrimento que você teve durante a história foram pontos de vista equivocados e desnecessários. Ok? Não foi o sofrimento que fez você chegar aonde você chegou. Foi o seu status de consciência que fez você caminhar por um caminho ou por outro. O status de consciência que você já tinha. Entende? Se você se submeteu ao sofrimento, nós não sabemos as razões. A gente não sabe se você vai usar isso para ajudar alguém agora. Entendeu? Tem muita coisa que eu passei que eu posso entender como sofrimento ou não. Nem posso falar que eu sofri tanto assim. Minha vida foi boa para caralho. Está tudo bem. Aliás, até teve cenas que muita gente teria encarado como sofrimento, mas eu não. Justamente porque tem um status de consciência ali. mas foi importante para eu entender como as pessoas funcionam. Foi importante para eu entender o que as pessoas sentem e agora poder cuidar delas, por exemplo. Entende? Entendi. E eu agradeço a isso. Agora, o que me trouxe até aqui foi a minha vontade de estar aqui. Entende? Não foi o seu sofrimento. Não foi o sofrimento. Se dependesse do meu sofrimento, eu ia estar sofrendo até hoje. Se eu valorizasse isso, eu ia querer continuar sofrendo. Se você valorizar o sofrimento, você vai sofrer. Você vai continuar sofrendo se você valorizar o sofrimento. Entendeu? Entenda uma coisa. Você chegou aqui porque você quis chegar aqui. Ó, entenda uma coisa. Se você está vendo errado, se você está pensando, porque assim, o que é que faz você sofrer? O que é que... Se você está vendo uma coisa equivocadamente, se eu ficar te beliscando, você não vai passar a ver direito. Entende? O que vai fazer você ver direito é eu corrigir a sua mente. Falar, Eric, vem cá, meu amor. Eu vou te explicar. Com todo carinho e amor, eu te explico, você vai ver, cara. Entendeu? Eu te levo até onde você precisa para conseguir enxergar as coisas direito. Eu te levo com todo amor e carinho. Não vou bater você para isso. Entendeu? Entendi. É igual ela falou. É que eu tenho... O que eu senti foi uma gratidão por tudo que já aconteceu. Sim, sim, ok. Mas eu só queria saber se aquilo foi necessário ou não. Mas se não foi, então ok. Não, não. É assim, não, não, a gente não... Se a gente disser que o sofrimento é necessário, é muita mentira, eu não consigo falar isso. É que eu sei. Todas as pessoas vão chegar. É porque foi uma onda que uns foram vários sofrimentos sendo cultivados ao mesmo tempo. E talvez eu acho que não só eu esteja aqui agora por isso também. Não, olha, você não está aqui, não foi o sofrimento que te trouxe. É, mas agora eu entendo que não foi o sofrimento que trouxe. Não, foi o seu compromisso com a verdade que te trouxe aqui. Sabe por quê? Se tivesse sido o sofrimento que fez você chegar aqui, você ia vir para cá procurando sofrimento. O que te fez chegar até aqui, agora eu estou falando aqui, é que eu existo aqui, por exemplo. Foi seu compromisso com a verdade. Tem um lugar de você que tem um compromisso com a verdade, você sabe disso. A tua meta. Você tem uma meta em Deus de verdade, você tem uma meta na verdade. Tanto que você estava em outros lugares vendo que, ah, isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira, isso não deve ser, isso deve ser, isso é legal, isso não é, isso é legal. Entendeu? Você tinha um discernimento. Então, o que te fez chegar aqui foi esse compromisso com a verdade. Porque a gente não tem sofrimento para oferecer aqui. Se você achasse que o sofrimento é importante, assim, se fosse o sofrimento que tivesse te trazido, você chegaria com a meta no sofrimento. E você não ia conseguir ficar. Entende? Porque ninguém dá um tapa na tua cara quando você chega aqui. A pessoa te abraça, gosta de você. Sim, isso que eu quis dizer. Eu cheguei sofrendo e vi que existem pessoas que não sofrem. Então, eu não queria mais sofrer. Não que eu cheguei buscando sofrimento. Eu sim. Então, mas essa é a prova que você não chegou aqui pela via do sofrimento. Foi outra coisa que te trouxe. não foi o sofrimento. Outra coisa que me chamou a atenção. Por mais que eu estivesse sofrendo, isso não muda nada. É isso que você quer dizer. Exatamente. Você iria achar de qualquer jeito. foda-se. Era o que eu queria. Isso. Era o que podia acontecer naquele momento. mas o seu compromisso com a verdade é que fez o teu caminho de chegar até aqui. Beleza? As coisas que você passou, as coisas que você passou, elas estavam relativizadas às coisas que você acreditava na época. Se você acreditava em sofrimento, você acabou sofrendo. Entendeu? É. Mas o sofrimento não é o elemento que faz com que você enxergue a verdade. Tanto que quando você se conecta com esse com esse absoluto, quando você começa a cultivar um sofrimento bem pequenininho, ele já fala, pô, sim. Para. Aí você vai lá e fica, por que eu estou sofrendo por isso? Sim, o que eu sofro... Aí você fica, não. Sim. Aí passa um tempo e você esquece. É isso que eu estava querendo dizer. Sobre isso, sobre o assunto. É isso. É isso. Confia. Confia no que você sente. Pensamentos baseados no passado, nos relativismos do passado, são pensamentos mentirosos. Eles geram arquiteturas de engano. Pensamentos baseados no passado, eles geram arquiteturas links com o passado, que geram uma arquitetura de engano. E são, portanto, desonestos. Qualquer arquitetura baseada no passado, baseada... Vai ser uma arquitetura de engano. E, portanto, uma arquitetura desonesta. Ok? Somente o absoluto... Somente o absoluto é honesto. Pois, o absoluto não se contradiz ao longo do tempo. O que está sendo dito aqui, daqui... Como a Maíra falou, daqui a cem anos, a gente diria o mesmo. Ok? O que vem do absoluto é honesto, porque não se contradiz ao longo do tempo. Todo julgamento é baseado no passado e é, portanto, desonesto. O absoluto não pode ser julgado. O absoluto apenas é. Não adianta você falar sobre o absoluto. Não, porque é isso, aquilo... Não, o absoluto é o que é. Ok? A gente dá opinião sobre o absoluto. Não. O absoluto não muda. A única coisa que você pode dar, o único veredito que você pode dar sobre o absoluto é que ele é perfeito e eterno. Ok? Tal como a fonte da vida criou. O absoluto não pode ser, ele não é mutável. O absoluto não muda e não evolui. O absoluto não evolui. ele sempre foi e sempre será. Ele é, sempre foi e sempre será perfeito como a fonte criou. Não evolui, pois é imutável, é a imutável realidade. O absoluto não muda, porque ele é, ele é a imutável realidade na qual coexistimos, na qual dentro da qual coexistimos com Deus. Está claro? Tudo bem? Espera aí, passa para lá. A expectativa é o que, então? Porque assim, a gente gera uma expectativa com base em uma referência que a gente ouve em algum lugar, por exemplo, não é? Sim. É uma mentira. É uma mentira. Sim. Sim. A única expectativa... É receita para se frustrar, porque nunca vai ser. A única expectativa... A única... Tem como ser. A única expectativa que não vai nunca se frustrar é você falar assim, eu vou ser o que eu sou. Eu vou agir, eu vou encontrar o que eu sou e vou passar a agir tal qual que eu sou. Isso você vai alcançar com certeza. Não há nenhuma dúvida. Isso é inevitável. O resto é uma relatividade no absurdo. A gente sempre acha que ainda é cedo a gente sempre acha que é tarde demais. Pra falar de amor nunca é cedo nem tarde. Pois falar de amor é apenas dizer a verdade. A gente sempre acha que precisa de tempo A gente sempre acha que o tempo não vem Mas o amor não é o que depende do tempo Pois o amor é o agora e a eternidade também A gente sempre acha que sabe de tudo A gente sempre acha que não sabe de nada Pra ver o amor que saiu do escuro Se vê como alguém que é totalmente puro Que assim foi Que assim sempre será A gente sempre acha que algo nos falta A gente sempre acha Que falta algo em alguém Mas pra ver o amor Não acredito não acredito Não acredito no erro É só olhar para o mundo E não ver erro em ninguém A gente sempre acha A gente sempre acha Que sabe de tudo A gente sempre acha que não sabe de nada Pra ver o amor tem que sair do escuro Se vê como alguém Se vê como alguém Que é totalmente puro Que assim foi E assim sempre será A gente sempre acha Mais curta A gente acabou começando Mais tarde Por causa do Ah, é verdade Teve as pausas Bom, pessoal do YouTube Eu sei que teve Que está em casa Mas a gente vai subir O programa inteiro Não sei por que eu estou Dando esse recado Porque ele, né Mas tudo bem Não, porque eu não sei Se o seu programa ficou Ninguém está assistindo agora Não, não É que a transmissão parou Parou? Mas tudo bem Olha, fica aqui Eu estive com vocês Na mente todo o tempo Eu sei que o pessoal do chat Ficou esperando até agora Para ver se voltava Mas tudo bem Estamos juntos E quinta-feira que vem A gente está aí Tá bom? E para quem quiser 16, 17 de... Não 15, 16 de março Tem o workshop É verdade presencial Coexiste.com.br Tá bom? Ok Até quinta que vem E vamos ficar juntos Na mente onde somos Até quinta que vem Tá bom? Um beijo Tchau Fiquem com Deus